Nossa, Renata, você é nova! Da banda! Eles tão super forte, velho! E você tá fazendo uma performance, velho? É, uma teleperformance. Sim, é uma teleperformance. Eu vou entrar para o atalho e botar minhas assuntos para a minha mão. O que é isso? Capou, né? Vamos pra super voo aqui, né? Ótimo, Renata.